Salve galera, tudo bem? Eu acabei de chegar em casa, tava viajando e aí, pô, vi que rolou um monte de mensagem pra mim hoje, pro site da banda, pras redes sociais, falando, mandando inclusive o vídeo do canal da Juju e do canal dela e, aliás, achei muito legal o vídeo explicando um pouco da letra de Shot dos Milagres, mostrando que através da música não tem só a coisa da dança, mas também tem a coisa do sentimento, achei muito bacana ela falando que eu fiz a música pra minha mãe, inclusive, e aí o que aconteceu? Nas redes sociais, principalmente nas nossas páginas, né, as pessoas ficaram se perguntando se eu fiz realmente essa música pra minha mãe, qual é a história da música, se eu fiz pra alguém, se eu fiz pra algum momento da minha vida, enfim, e aí pedindo até um vídeo, inclusive, pra eu me explicar, eu não sou muito de postar os vídeos, mas eu acho que vale a ideia, porque gostei muito da explicação da Juju, mas não queria dar a explicação certa aqui pra vocês, porque, né, afinal de contas, a minha mãe me apoiou muito, né, achei, sempre me apoia, enfim, mas não vamos falar disso, queria falar sobre essa relação minha com a música, a música, a música, na verdade, é um fato que quem me conhece, quem conhece a história sabe, eu fiz essa música pra um camelo, que eu tinha de estimação, assim, desde criança eu gostava de uns bichos meio loucos, e aí eu tinha um camelinho que ficava num cercado, assim, de areia, de 3x7, até por isso que fala o sangue, escrevi seu nome na areia, né, que tinha um areião que o camelo ficava e aí embaixo tava escrito o nominho dela, que na verdade era ela, era Cindy Laupe, eu achava que era Cindy Laupe, o nome só, aí eu escrevi nessa Cindy Laupe e o camelo tava lá, e, cara, eu gostava muito, aí eu escrevi a música pra ela, em homenagem, ela começou a ficar meio, meio, né, brava, assim, acho que porque viu que as coisas estavam começando a acontecer, a gente ia mudar de casa, e aí uma vez ela me mordeu, inclusive, aí o sangue escorreu, né, escorreu na, na verdade não é na veia, é na aveia, que eu dava aveia pra ela bastante, aí escorreu o sangue, corre em mim, cai na sua aveia, né, era mais ou menos isso, aí mudou. Aí veja só, se é a única que não me dá valor, enfim, né, ela me mordeu, né, cara, pô, vingativa pra caramba, então porque será que esse valor que eu ainda quero ter, né, pô, é, mas eu gostava, camelo, né, velho, pô, nem todo mundo tem um camelo. Aí, tudo na mão, não tem nada, então é melhor ter ela lutar pelo que eu quiser, eu queria, tá junto com a Camelo, aí pá, aí, é, mas peraí, o forró tocando, e muita gente, aí, não, é hora pra chorar, é, aí é quando eu ensaiava, aí o Camelo já tava mais velho, ensaiava, aí rolando, forró tocando, e ela ficava lá chorando, e aí eu falava, ô, menos, né, aí, acho que isso foi criando atrito também entre nós. Ah, porém, não é pecado se eu falar de amor, se eu canto de sentimento, seja ali qual for, sentimento pela Camela, que era incrível, assim, de Lope. Me leve onde eu quero ir, se quiser também pode vir, me leve onde eu quero ir. Quem, o que, a minha mãe? Não, uma Camela me leva onde eu quero ir, e se ela quiser, ela também pode vir, escuta meu coração, né, tá ali, né, porque tem aquele calombo aqui, então você vai sempre com o coração aqui, andando na Camela, e aí pá, escuta meu coração, que bate no compasso da zabumba, de... Entendeu? E pra suda, ouvir pra cego, vejo, esse chute faz milagre acontecer, entendeu? É um camelo aí, é um milagre, entendeu? Tá aí com a gente, socializando, e isso era um milagre pra mim naquela época. Acho que é isso, meu, pô, basicamente é a história da minha vida aí pra vocês, agradeço, fiquei feliz de ver que rolou uma repercussão da música, e um beijo pra todos vocês aí, beijo pra minha mãe, né, mãe? Tá ligado, né, filhão tá aqui agora, se dando bem, né, né, você é a única, né, é, pode crer.